Amigos. Amigos. Vai, 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 aproveita. Amigos, estamos aqui em mais um vídeo. Calma, é uma missa ou é uma intro? Eu não sei. Estamos aqui em mais um dia, sejam bem-vindos, amém. Amém, assombrações, casca, espotite. Eu virei uma assombração. Assombrações com frases do cotidiano. Oh, terror. É Halloween, doido, é Halloween. Halloween, doido. Como escreve Halloween? Eu avisei, eu avisei que eu não sabia trocar o gás. Mano, os caras... Eu não confio na buchinha, tá ligado? A buchinha? Ah, depende da buchinha da buchinha. Não, a buchinha que você pega o sabãozinho assim, aperta. É, então, que faz a espuminha aí fazer... É, eu jogo detergente, eu pego detergente, jogo, aí se sair as bolinhas... Taca um detergente no buchão, se explodir tá errado, se não, tá certo. Vem comer, filho. Desculpa ter quebrado o cabo de vaçã da nossa escola. E os pais do Buiu tá morto, o que que é isso? É assombração do cotidiano. Ah, tipo... Você nem presta atenção em nada que eu falo. O Ícaro ainda fez a intro três vezes, você não sabe o que que é, rapaz. Mas não, assombração, quebrar o cabo de vaçã nas costas. Não, é cotidiano quebrar o cabo... Quer dizer, pra mim, não. Pra mim é normal. Ah, minha avó quebrou muito o cabo de vaçã nas minhas costas. Não, nunca quebrou, não, mas tipo, quase, tá ligado? Só rachou, só rachou. Quebrou minhas costas, né? Mas só isso. Ah, não, mano, olha o que vem pra mim. Olha o tamanho da cabeça. Só a cabeça. Só a cabeça, mano. Tomar no cu, esqueci o que era pra comprar. Semana passada, eu lavei a cabeça duas vezes no banho, porque eu não lembrava se eu tinha passado shampoo. Eu fui tomar banho, aí eu passei shampoo. Falei, mano, cara, será que eu passei shampoo? Aí eu fui e passei shampoo de novo. Aí falei, mano, agora eu devo ter lavado. O cabelo é secado pra caralho. Pede pra minha mãe que ela deixa. Ô, tio, o Juninho pode sair. Ô, isso é muito verdade, mano. Pede pra sua mãe pra ver se eu posso dormir na sua casa hoje. Eu era essa pessoa, hein? Tinha muito aquilo, mano, você tá na casa do nosso amigo, aí fala, caralho, tô morrendo de fome, tá ligado? Mas não fala pra sua mãe, não. Aí o cara fala, ô, tio, tá morrendo de fome. Nossa, tá morrendo de fome. Cara, eu tinha raiva disso, mano. Aí bota sete pão na sua frente. Não, não quero, não. Tinha de água na boca. Come bem, pãozinho. Nossa, mas você não vai comer. Tô cheio, tio, tô cheio. E se eu te contar que eu não era assim, não, viu? Eu era sincero. Você já debuiava tudo, já. Bota o ícara na mesa, ele come pão, montadela, salsicha. Duas descargas e o negócio não desce. Olha só que... Mano, eu achava que isso aí era um cocô, velho. Cocô, é tadinho, mano. Pior que eu fico envergonhado até na minha própria casa com isso, mano. Tem que pegar o balde e encher d'água o balde. Pelo amor de Deus, eu tô passando vergonha. Com licença, preferência é do pedestre, obrigado. Do pedestre. É pedestre, é pedestre. Capeta feio, todo magro, mano, olha isso. Gerou dúvida no ícara ainda. É pedestre? É pedestre. Ele deu certo. Eu falava pedrestre antes. É pedestre, é pedestre. Sim, mamãe, eu troquei a noite pelo dia. Me desculpe por tanto desgosto. Mano, é simplesmente um motoqueiro fantástico. Mano, tem essa mesma imagem aí, só que ele tá só falando assim, ó, é o Rebolechon. Tá, esse ganhou desse. Eu queria ver esse. Ah, mano, era pra ter sido esse, mano. É um cotidiano, Rebolechon. Faço voz fininha pra falar com o meu cachorro, meu cachorro. Tu é, Rebolechon? Será que é isso que passa na cabeça dos cachorros, mano? Tu fala assim com o seu gato aí, cara? Né, na minha vida eu falo, e aí, furinho? Ele fala, nossa, que homem. Não, minha voz é desse jeito, assim. Não, quando ele mijar, aí, doido, aí eu viro o cão. Capito de novo? Tá amarelo! De novo, chapito. Todo encadinho no gato, na pata do gato. Quem diria que dormir três horas por noite e comer uma vez por dia não me faria bem? Quem diria, hein, gente? Quem diria, né? O cara vira o cão. Até cai o cabelo do bicho, que não sou eu, claramente. Deixa eu ver em claro aí, né? Quero me apresentar, não, professor. Que caramba! Ô, isso vem toda vez em uma dança ruim, mano. Vale nota, dança o Bruno Mars aí, velho. Nossa, dançou o Bruno Mars, velho. Que foi, cacete? Ainda tem ação lá no fone? Ah, era o Ícaro que ia ler o Choupito. Mas é tipo isso, mano, é como se fosse eu mesmo. Ah, laranja, tá laranja. Todo mijado, Choupito, pelo amor de Deus. Ô, Casca. Caralho, Casca, 20 anos e já é calvo. Porra, mano, eu esqueci como ler, velho. Porra, mano. Ô, mano, o cofeta, porra. Caio, o bicho tem cabelo pra porra, que isso, mano? É, já você não. Meu Deus, só vem as coisas boas, né? Pra mim, com as cabecinhas pequenas. Tá, pega aqui o pai do Pairu, que tu tá fazendo isso? Tô bem, não, pô. O Carlos Zícaro tá fazendo aqui. Deixa eu ver esse áudio, vai assustar o cão, diabo. Ele fala, o cara fala assim, é só isso o áudio. É engraçado. É uma confirmação. É engraçado a gente ver lá. Olha lá, olha lá, fica vendo, fica vendo. Não é de acidente não, né, Vitor? Não, não, confia, confia. Esse vídeo tem história, hein, gás? Quase enfartei. O Uber achando que eu vou assaltar ele. Eu achando que o Uber vai comer meu toma. Qual é, mano? Eu achei que... Eu achando que o Uber vai me assaltar. Tava achando que ia ser qualquer coisa, menos comer meu toma, mano. O seu? Caralho, casca. Ué, amor, você não disse que tinha 1,80? Acho que eu me dei errado. Ei, mano, qual foi, mano? O cara que apaga a luz do quarto e sai andando naturalmente. O diabo. Não, esse aí já tá no... Já abraçou o capeta já, com certeza. Mano, eu apago e sai correndo. Tem que sair correndo, mano. Eu nem apago. Eu já... Se for pra dormir aceso, não adorme aceso, tá ligado? Você ouviu o que você falou ou foi só assim? Ué, tá errado o que eu falei? Eu falei certo. Fala de novo aí, página. Se for pra dormir aceso, não adorme aceso? É, com a luz acesa. Ah, que faltou a luz na palavra. Mas mesmo com a luz não faz sentido. Se for pra dormir com a luz acesa, não adorme com a luz acesa. É óbvio. Cara que termina a escola sem saber a tabuada. Cara que termina a escola sem saber divisão. Eu acho que eu sou os dois. Cara que não termina a escola, oh meu Deus. O universo. Eu abraçando o travesseiro, fingindo que é ela. Demônio no meu quarto. Para de ser gay. Olha a diferença do capeta. É o demônio que é meio assim. Para aí, cara. Vê se para. Dá jeito. Isso aí. Meu Deus. Sai aí, cara. Lá de novo. Vai se fuder, eu nunca mais assisto, você sabia? Olha o tamanho da cabeça. Pô, e cara, pelo amor de Deus, pelo bem da sociedade, nunca vi que você sabia, hein? Eu via só fatos desconhecidos, aí eu parei, né, mano? Terminei de ver o meu piso em um mês, vendo 30 episódios por dia, estou suave. Tá, porra, mano. Carvalho. Cada episódio tem 30 minutos, 30 vezes 30. É muito número, hein, mano? Quantos é 900 minutos? Dividi por 60. É, claro. Isso, dúvida. Nossa, a câmera está doendo. Não dividi, não, me dá gatilho, velho. Mãe, eu preciso levar a cartolina amanhã. Tomar no cu, moleque, são 11 da noite. Ah, mas eu fazia muito isso, mano. Eu fazia isso pra caramba já, velho. E eu gosto dessa imagem que é aquele cara fortão falando, mãe, eu vomitei. Minha mãe vendo se eu estou dormindo mesmo, eu segurando para não rir. Olha a cara da mãe, velho. Sabe uma parada? A minha mãe sempre sabia quando eu estava fingindo, aí, tipo, depois de anos eu descobri. É porque quando você está fingindo, você é criança, pelo menos eu, né? Tipo, você fica, tipo, forçando um pouco o olho, tá ligado? Mexendo o olho, assim, para o lado e para o outro. Só queria dormir no sofá e acordar na cama. Cadê a porra da tomada, velho? Ô, mãe, esqueci de pegar a toalha. Eu sou assim até hoje, mano. Isso é o Gru, é, mano? Até hoje você perde a toalha para a toalha. Parece o Gru mesmo. Caralho. Parece o Gru, mano. Minions. Eu esqueci de pegar a toalha. Ô, mãe, até de ir lá um motoboy, estou com vergonha. Nossa, que brinquedo legal. Mamãe, eu me feri. Mano, como você chama esse brinquedo aí? Eu chamava de bate-bate, mano. Eu chamava de bola do Tiririca. Que? Eu estou falando sério, eu estou falando sério. As bolas do Tiririca. Pesquisei isso. Não, eu não vou pesquisar a bola do Tiririca. Pelo amor de Deus. Não. Bolas do Tiririca. Aí, a febre do brinquedo bate-bate. Bate-bate, bolas do Tiririca. Mano, tem até um tweet do 61 aqui, ó. Aqui, ó. As bolas do Tiririca. É, mano. Mano, o que é isso, cara? Provas, provas. Em 2017 ele falou, está vendo? Meu Deus, mano. Mas por que você chama bola do Tiririca? Sei lá, mano. Tudo era Tiririca, mano. Está ligado aquelas garrafinhas? Todos eram tipo morango, laranja. Aí, o azul. Tiririca. Isso aqui era suco da Tiririca. Aí, não faz eu rir hoje, não, porque eu estou obscuro, hein, mano. Às vezes, às vezes eu fico assim. Eu fico obscuro, às vezes. Isaac Newton estava errado sobre a gravidade. Uxi! Caralho, Gabriel, não estraga a frota. Por que eu falei frota? Falei sentido. Puta que pariu, Gabriel. Te senta, caralho, mano. É que eu tinha medo dessa foto, velho. Olha o chip da O. Pô, andar no C3 é foda. Puta que pariu. Pô, é, diretor. A gente está só conversando. Temos que ir, filho. Seis da manhã já, Alec. Estou não, men. Estou não? O quê, caralho? Combinou muito comigo esse maluco bêbado caído no chão, mano. Cadê? Cadê o pedaço de bolo que eu deixei na geladeira? Ih, eu estou com fome de bolo agora. Fome de bolo. Corre, caralho. Eu fui apertar a campanha, eu me deixo até o meu portão. Nossa, eu já fui pego assim, mano. Olha o carro do leite. Caralho, a cara do O, acho que ele gostou, hein, gente? Ele não é doido, ele está me vendo. Mano, todo mundo acha que já falou isso, mano, quando eu vi um carro passando, na moral. É, pode ser que seja a última vez que você fale isso também, né? Ele não é doido, não? Está me vendo? E aí foi a última fala dele. Salve, galerinha do mal. Chegamos no final de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai receber notificação dos vídeos que saem todo domingo às 4 horas da tarde. Mais uma vez, muito obrigado por todas as fanarts que vocês mandam no Discord. Se a sua não apareceu, calma que a gente está atualizando elas e vai sair tudo em dia. Se você já assistiu e maratonou todos os vídeos aqui do canal, se liga que você está perdendo os conteúdos lá da live. Elas rolam de segunda a sexta às 7 horas da noite lá no site roxinho. Mas pode ficar tranquilo que se você não conseguir ver na hora, você pode ver a qualquer momento os replays, melhores momentos, jogos, reacts. Tudo no meu segundo canal. É só você procurar Scorts aí no YouTube que você pode ver absolutamente tudo que você perdeu durante as streams. Então é isso. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, arroba escotonauta em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!